Nota aqui de volta, galera! O vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Nesse aplicativo vocês vão conseguir ver notícias de qualquer clube do Brasil e do mundo. Ver também as partidas, acompanhar em tempo real, ver as estatísticas, ver jogadores, ver os times, tudo nesse aplicativo que é super completo. Notícias como essa e outras do mundo do futebol eu vejo sempre na OneFootball. Bom, beleza? Link vai estar aí na descrição, tanto para Android como para iOS. É só clicar e baixar. De graça e super completo. Beleza? Então bora para o vídeo, galera, que a gente vai falar agora sobre duas coisinhas bem importantes, velho. Bora, vamos lá, mano. O que tem para falar agora, velho? Cavani, uma dos pontos. Não tem como não falar. Já está se encerrando aí, né? Ele já vai estar se decidindo, de fato, para qual clube que ele vai ir. Então, temos duas informações. A primeira que a gente tem é do jornalista Eduardo Gabardo. Ele falou o seguinte. A direção do Grêmio não desistiu da tentativa da contratação de Cavani. Pelo contrário, internamente o clube trabalha com a possibilidade de conseguir avançar a negociação. Mas o discurso externo continuará o mesmo, de que este é um esforço praticamente impossível. Que realmente é um negócio bem difícil, bem improvável de acontecer. Mas nos bastidores, a direção está se movimentando. E já teve uma longa conversa aí entre o presidente Romildo Bolzano e o Walter Guglielmone. Que é o Guglielmone, né? O irmão e também empresário do Cavani. O projeto do Grêmio, inclusive, com a parte financeira, já foi mostrado, já foi apresentado aí para o empresário do Cavani. O uruguaio pediu mais alguns dias para anunciar sua decisão. Então, a gente vai ver ainda o que ele vai se decidir quanto a isso. Porém, hoje também saiu uma notícia no jornal Marca, da Espanha, que o Cavani estaria já sendo oferecido para o Real Madrid. É, meus amigos, exatamente. Real Madrid pode estar aí negociando com o Cavani. Isso mesmo, é a notícia que a gente tem. O Cavani, ele não vai, parece, estar cobrando um valor de contratação apenas salarial, só que é o salário que ele vai pedir, que é realmente alto. O maior problema é o salário. Por isso que os clubes não estão querendo. Porque é 7 milhões de euros mensais. É o equivalente a 45 milhões de reais por mês, cara. É muito dinheiro. Daí, ele falou... Os clubes estão falando que eles não estão, assim, dispostos aí a pagar um valor tão absurdo. Então, o Cavani foi oferecido agora, de fato, para o Real Madrid, que é um clube, mano, mega rico, mega rico. Então, rico é o apelido, né? Bilionário, trilionário. É um clube... Cara, eu acho um dos clubes mais poderosos que existe. Então, eles falaram que eles não estão dispostos... O Cavani, o irmão dele, não estão dispostos a baixar esse salário para jogar na Europa, né? O padrão europeu, eles querem 7 milhões de euros. Porém, vai ir sem custo de contratação para o Real Madrid. É a informação que saiu. Estou vendo o Esporte Interativo, o Jornal Marca e outros que estão falando sobre. Então, é a informação que tem. Cara, se tratando de Real Madrid, que é um time que está precisando de um jogador de referência como o Cavani, eu não sei não, hein, mano? Eu não sei não. Mas se nem o Real Madrid quiser, cara, aí... Aí o Cavani vai começar, sabe? A balançar para ver que, mano, de repente eu não vou jogar na Europa mesmo, hein? De repente eu acho que eu vou realizar aquele meu sonho de jogar uma Libertadores América, conquistar uma Libertadores América, ficar perto da família. Então vamos ver. Mas temos uma outra coisa para falar, galera. Eu vi esse vídeo hoje do César Cidade Dias sobre o... O Grenal, né? E eu fiquei pensando, o que pode ter acontecido? Galera, é muito importante. Ele pediu para a gente espalhar essa informação. Então, cara, compartilha não só o vídeo do César Cidade Dias, se inscreve lá no canal dele e também compartilha esse vídeo. Mostra esse vídeo para o geral. Cara, o técnico do Inter... Falou em... Que, cara, vamos... Olha a cara de pau. Que agora eles vão confiar numa vitória no Grenal por conta do... De estarem aí de fato com um treinador... Um treinador, não. Um juiz, um árbitro argentino para apitar o Grenal. É como... Não, não, peraí. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês que a gente vai falar sobre isso. Olha a pouca da vergonha. E eu não... Não é chorar, mas... Sim, que nos condiciona. Para um lado, a mim, os treinadores que perdimos, para um lado foi Pulsão e para o outro não. Para um lado foi Penal e para o outro não. E no último, aos sete minutos, estábamos condicionados com três cartões amarelos. E eu quero dizer, porque a mim, a verdade, se me importa um caralho, posso dizer tranquilamente, o que me diga, ou se se enoja, o presidente da federação. Que me falem agora, que me dêem fecha até o ano que vem. Não me interessa nada. Mas é uma realidade e ela tenho que marcar. Porque quando jogamos com um árbitro argentino e sem condicionamento, fomos melhores. É, galera, vocês viram, né? Quando a gente vai jogar com um árbitro argentino, nós fomos melhor. Nós somos melhores. Cara, o treinador do time falar uma coisa dessa, cara, chorando, chorando por conta de árbitro. Que a federação gaúcha... Cara, falando como se a federação gaúcha tivesse colocado árbitros ali para favorecer o Grêmio. E que quando eles jogam com um treinador argentino, eles vão melhor. Ah tá, agora eles têm que escolher o árbitro. Ah não, se a gente for jogar com o argentino, daí sim, daí a gente vai ganhar. Se for jogar com um brasileiro, um gaúcho, ou sei lá quem, ou da federação tal, daí vocês vão ser favorecidos. Cara, que absurdo isso aí, sair da boca de um técnico. É coisa de time pequeno, velho. É coisa de time pequeno, pensamento de, sabe? Ah, velho, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, assim como o César Cidade Dias falou. Cara, não queiram ganhar um jogo por conta de um árbitro argentino. Então vocês querem dizer que com o árbitro argentino vocês vão ser favorecidos, então? Tu conhece o cara? É isso? Cara, ficou muito feio isso, cara. Ficou muito feio. Imagina, cara, falar que o árbitro vai... O árbitro, por ser argentino, vai favorecer o time de vocês. Vocês vão jogar melhor. Ah, vocês vão muito melhor quando vai um árbitro argentino. Cara, absurdo que a gente conseguiu ver agora isso aí, hein? Absurdo. E, cara, na moral, vamos botar esse vídeo aí, vamos compartilhar pra geral ver essa... Cara, essa cara de pau, né? Essa cara de pau. Tanto é que se acontecer alguma coisa no Grenal, a gente já vai saber. A gente vai ver que é por conta disso, hein? Pode ter certeza. Dê algum lance duvidoso. Porque não tem VAR. Não tem VAR, tá? Só pra lembrar. Não tem VAR nesse jogo. Nessa fase da Libertadores. Então, a gente vai ter só o árbitro argentino que o próprio treinador do Inter já falou que eles vão muito melhor. Ah, IH. Tá louco, né, mano? Que pequenez. Mas, enfim. Enfim, e os caras tudo... Os bocóioli tudo concordando, né? Fazer o quê, né, mano? Faz parte, né? Faz parte. Mas é isso aí, então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Deixa o likezão. Se inscrevendo aqui embaixo. Ativando o sininho pra vocês vão ajudar demais. Batemos 192 mil inscritos, cara. Menos de 8 mil. Cara, a gente tá quase batendo 193, se eu não me engano. Tá 192,5, cara. Falta, tipo, bem menos de 8 mil. Daqui a pouquinho tá faltando 7 mil pra gente bater uns 200 mil inscritos. Então, compartilha esse vídeo. Manda pra geral nos grupos de WhatsApp, no Twitter, Facebook, etc. Pra ajudar real, mano. E se inscreve, se inscreve, não. Me segue também lá no Instagram. Tá rolando o sorteio. Marlon Ntg. Aqui, aqui desse lado. Isso. Aqui. E no Twitter, no tag foot pra vocês me seguirem legal lá que eu tô sempre às vezes subindo umas hashtag da hora do nosso imortal. Fechou? Então é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto, gurizada. Nada é nóis! Tchau, 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 tchau.